Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou André Bernardo, o seu professor da Escola Bíblica Dominical. Estou aqui para te ajudar. Este vídeo é um podcast onde apresentamos um esboço das lições bíblicas a serem estudadas no domingo pela manhã na Escola Bíblica Dominical, usando os temas definidos na revista da editora CPAD. Comentamos os pontos principais da lição, facilitando a compreensão do professor e do aluno. Desde já, agradecemos a sua companhia e atenção em nosso canal. E o Senhor te abençoe imensamente. Quando você assiste os nossos vídeos, compartilha e comenta, nos motiva ainda mais a realizar esta obra maravilhosa de ensino em defesa da fé cristã. Por isso, peço a sua ajuda para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative as notificações para ser avisado quando postarmos novos vídeos. Dê o like no gostei para a plataforma do YouTube recomendar o nosso vídeo a mais pessoas que amam estudar a palavra de Deus como você. Postamos o vídeo fazendo a leitura na íntegra do livro de apoio das lições bíblicas e vídeos diários com perguntas para testar seus conhecimentos na palavra de Deus. E em nossa aba comunidade, postamos a leitura diária da revista. Ao final deste vídeo, temos um presente para você. Fique conosco até o final. Então, vamos estudar. Título da lição que comentaremos hoje. O envio de missionários ao campo requer planejamento com o propósito de cuidar integralmente do missionário e da sua família. O preparo e o respaldo que deve ser dado ao missionário e à sua família antes de enviá-los ao campo deve ser bem planejado. Dependendo do campo transcultural, existem inúmeras barreiras, não sendo apenas o idioma. Portanto, uma agência missionária local, sendo a igreja, é importante e ela será a ponte de comunicação com o missionário integralmente. Nesta lição, vamos estudar a respeito desse cuidado e envio do missionário e à sua família. Objetivos da lição. Primeiro objetivo, explicar o sistema de apoio da igreja aos missionários. Segundo objetivo, relatar o cuidado integral dos missionários. E terceiro objetivo, elencar maneiras práticas de se comprometer com os missionários. Faremos a leitura bíblica e encontra-se em 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 9 ao versículo de número 14. Nos acompanhe através da sua Bíblia ou através da sua revista. Diz assim a palavra do Senhor, porque na lei de Moisés está escrito Não atarde a boca ao boi que trilha o grão. Porventura, tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito. Porque o que lavra deve lavrar com esperança. E o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não? Mas justamente nós? Mas nós não usamos deste direito. Antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho e vivam do Evangelho. Primeiro ponto, a igreja e o sistema de apoio aos missionários. Quais as responsabilidades? A igreja, que envolve comissões, enviando o missionário ao campo, dentro ou fora do país, assume uma grande responsabilidade com este soldado. O comentarista da lição destaca as principais responsabilidades nesta obra. Primeiro, conscientização. Toda igreja precisa estar ciente da responsabilidade de ser a enviadora do missionário. Segundo, orientação. Os líderes e a igreja precisam ser orientados pelo Espírito Santo. Terceiro, relatório. A igreja precisa ser transparente com o missionário e o missionário com a igreja. Os relatórios com informações detalhadas facilitam as ações que a igreja deve tomar para auxílio. E quarto, liberdade. A igreja deve cuidar de todos os processos burocráticos para que o missionário não seja impedido no desenvolvimento da missão. Qual deve ser a esperança do missionário e da igreja? A esperança da igreja e do missionário enviado é de proclamar o nome de Jesus em todo o lugar, pregando a seguinte mensagem. Olha o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 42 a 46. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam para os apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um, a via de míster. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. A esperança da igreja e do missionário deve estar firmada sobre os seguintes pilares. Ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É preciso ter fé para proclamar o evangelho. É preciso ter fé para que a palavra pregada tenha efeito no coração do homem. Segundo, oração. A oração é a chave para qualquer situação. Se a igreja não ora, não pode fazer missões. Se o missionário não ora, não pode fazer missões. Terceiro, sacrifício. Fazer missões é fazer algo que custe para ser aprovado. Todo sacrifício não será em vão. O sacrifício da igreja de enviar e manter o missionário, o sacrifício do missionário em atender ao chamado, não é em vão diante do Senhor. Toda a glória seja dada ao Senhor. Olha o que diz Filipenses, capítulo 4, verso 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as necessidades em glória por Cristo Jesus. Segundo ponto, o cuidado integral dos missionários. Parabéns, enviamos o missionário. E agora, mencionado em lições anteriores, o preparo do missionário deve ser cuidadoso e intenso para o envio ao campo, seja dentro do país ou fora dele. Mas isso não quer dizer que acabou. O cuidado permanece integralmente. Em teoria, tudo pode apontar para o sucesso. Mas a prática pode se mostrar totalmente diferente, existindo barreiras muito fortes, sendo responsabilidade da igreja enviadora cuidar do missionário e da sua família. Olha, o missionário não é um obreiro de segunda classe. O missionário não deve mendigar, mas deve confiar em sua igreja e que é a base de suprimentos em todas as suas necessidades. O comentarista da lição destaca algumas das muitas necessidades impostas ao missionário e é dever da igreja prover todo o cuidado necessário. Primeiro, área financeira. Provisões para aluguel de residência, alimentação, educação, locomoção, comunicação, vestimentas e local de culto. Área espiritual. Prover cobertura espiritual. Realizar cultos e campanhas voltadas para missões. Área emocional. A igreja não pode passar sentimentos de insegurança ao missionário. Ele precisa se sentir seguro, confortável e amado pela sua igreja. Área física. A igreja deve prover cuidado à saúde do missionário e de toda a sua família. Fazer exames, médicos, periódicos e uma boa alimentação e exercícios físicos. Área social. A igreja precisa manter comunicação com o missionário. Em datas comemorativas do missionário e da sua família. Datas festivas. E enviar mensagens. Acompanhamento pastoral. O missionário deve se sentir acolhido pelos seus líderes e a sua igreja. Os desafios são grandes e o acompanhamento pastoral ao missionário e a sua família é essencial para o sucesso da grande comissão. Planejamento de visitas ao campo. O planejamento de visitas ao campo missionário consolida as estratégias e conscientiza a igreja. O pastor é o agente principal deste cuidado, podendo promover campanhas na igreja para o envio de suprimentos ao campo missionário. Olha o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 14 e 15. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas e, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível partiram. E olha o que diz Filipenses, capítulo 1, do verso de número 3 ao verso de número 11. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração. Pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho em entrenhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Processo de Descompressão O retorno do missionário do campo, sendo definitivo ou para um descanso, pode ser difícil, principalmente se estiver em outros países. O idioma, a cultura, é inevitável ao missionário. No processo de retorno, da mesma forma que ele foi, ele não voltará. E é preciso, então, um tempo para a adaptação. Descompressão é dever da igreja promover ações ao seu retorno, solicitar exames médicos, transporte, criar uma agenda de visitas, promover um período de descanso e lazer com a sua família. O missionário e toda a sua família precisam saber que são amados e esperados pela sua igreja. Essa descompressão pode ocorrer mesmo sem a volta para casa, devido às condições e situações. Mas o missionário precisa de um período de descanso para renovar suas energias, para renovar os laços com a sua família. Pois o missionário não deixa de ser missionário ao entrar em sua residência, estando no campo de trabalho. Então, ele vive este processo integralmente, necessitando de descanso. Olha o que diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versos 5 a 7. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade. E depois dos dias dos pães ázimos, navegamos de Filipos. E em cinco dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos sete dias. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Terceiro ponto. Maneiras práticas de se comprometer com os missionários. A igreja local precisa ter ciência das atividades no campo missionário. Isso irá revitalizar a igreja, promovendo desafios perante as necessidades existentes que irão mobilizar a todos e auxiliar o missionário, percebendo a importância do seu trabalho. Olha o que diz Romanos, capítulo 12, verso 13. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Fazer missões não existe só uma maneira. A igreja pode fazer missões enviando, orando e contribuindo. A contribuição é tão importante quanto existem lugares em nosso país com muita escassez de vários subsídios. E a igreja pode se envolver, criando campanhas para o envio, provendo sustento não somente aos missionários, mas aos povos alcançados, como também em outros países. Doações de bíblias, material escolar, mantimentos, bicicletas. Se a igreja se juntar, grandes obras podem ser realizadas. O amor de Deus é expresso não somente em palavras, mas em obras. Olha o que diz Tiago, capítulo 2, versículo 14 a 17. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, A oração chega aonde os nossos braços não chegam. Todo ano, no mês de setembro, é comemorado o Dia Nacional de Missões. E no mês de outubro, é comemorado o Dia Mundial de Missões. A igreja, através desses dois exemplos, pode criar campanhas de oração e jejum, promover vigílias, realizar relógios de oração envolvendo toda a igreja. Porque foi dado à igreja o poder através da oração, para que as portas do inferno não prevaleçam contra ela. Além de vermos as portas do Evangelho se abrirem através das orações, o missionário precisa saber que está envolvido neste propósito. Grandes obras voltadas para a oração e o jejum podem ser feitas com muito pouco investimento. Basta haver corações voltados para a grande comissão. O missionário é necessitado de cobertura espiritual. E a oração intercessória da igreja e o jejum irão promover essa cobertura. E também promoverão um grande avivamento no meio da igreja. Olha o que diz Colossenses capítulo 4, do verso 1 ao verso de número 4. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Amém! Eu quero te agradecer por nos acompanhar em mais um esboço das lições bíblicas. Para você que nos acompanha, mas não possui a revista da Escola Bíblica Dominical, deixamos um link na descrição deste vídeo e também em nossa aba Comunidade, para que você possa baixar de graça o PDF desta aula. É um presente nosso para você. Não deixe de assistir o nosso vídeo da leitura na íntegra do livro de apoio da revista. É um auxílio a mais para você, professor e aluno. O link está no card acima. Mais uma vez, eu te peço, ajude o nosso canal a crescer, inscreva-se em nosso canal e dê o like no gostei. Esperamos você na próxima semana, em que estudaremos a lição de número 8 deste quarto trimestre de 2023. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho